PNTL Município Aileu Russo da Cidadão no Peregrino Sira, na beviagem para o Santuário Ramelau, tem que cumprir o Código Estrada. Comandante PNTL Município Aileu, Superintendente Polícia, Sebastião Alves Quintão Ratetem. PNTL Secção Trânsito, sei rigoroso e atividade auto-stop e fulane. Não cumpre o decreto-lei número 1 em Barra-Rihundro-Atolo, quando o regime de trânsito é Timor-Leste. Também, o subacidadão no Peregrino Sira, na beviagem para o Santuário Ramelau, tem que cumprir o Código Estrada. O Código Estrada tem que cumprir o Código Estrada, na beviagem para o Santuário Ramelau, tem que cumprir o Código Estrada. O Código Estrada tem que cumprir o Código Estrada, na beviagem para o Santuário Ramelau, tem que cumprir o Código Estrada. O Código Estrada tem que cumprir o Código Estrada, na beviagem para o Santuário Ramelau, tem que cumprir o Código Estrada. O Código Estrada tem que cumprir o Código Estrada, na beviagem para o Santuário Ramelau, tem que cumprir o Código Estrada.